Boa tarde, alunas da Rê, tudo bem com vocês? Para a aula de matemática hoje, nós vamos iniciar, a Rê vai apresentar para vocês o algoritmo da divisão, tá? Então, nós já falamos da multiplicação, como montar o algoritmo, né? A estratégia de divisão, ela é permitida, mas tem os mecanismos, né? Que nós temos, nós aprendemos a usar, tá bom? Já aprendemos a armar as continhas de multiplicação e hoje a Rê vai apresentar para vocês o algoritmo, a continha armada da divisão. Primeiro, precisa entender um pouquinho o que é divisão. Então, quando a gente fala divisão, divisão significa o quê? Significa repartir, né? Separar em porções menores. Vamos pensar, faz de quanto você tem uma pizza, né? Então, a pizza, ela está inteira, é o 100% daquela quantidade. Quando você corta e você separa os pedaços, você separa, você forma pedaços menores, né? Do que aquele todo, tudo bem? São porções menores, tanto que se você pegar todos esses pedaços e juntar novamente, você forma a peça inteira, né? 100% daquela quantidade a ser dividida. Na página 48 da apostila, ele traz uma proposta de apresentação de 24 crianças e pede para você separar aquelas crianças em dois grupos. Então, imagina que vai ter uma gincana na escola e tem 24 alunos e nós temos que separar esses 24 alunos em duas equipes. Prestem atenção que tem uma palavrinha-chave, ele fala separar igualmente. Igualmente é igual. O que quer dizer isso? Que quando você efetuar a separação, quando você efetuar a divisão, as duas quantidades, né? Separadas, tem que ter a mesma quantidade. Então, por exemplo, você tem 24 alunos, né? Quando você dividir em dois grupos, em duas equipes, esses dois grupos têm que ter a mesma quantidade. Por exemplo, você tem uma sala com 20 crianças. Você vai separar ao meio em dois, né? Cada grupo tem que ter 10. 10 mais 10 totaliza 20. Não pode ter um grupo, pode ter 10 e o outro vai ter 15. Não. Igualmente significa o quê? Que essas partes menores, né? Encontradas da divisão, elas têm que ser iguais, de quantidade igual. Tá bom? Primeiro, vamos armar a pontinha. Então, ela sugere, né? Que são 24, deixa eu pegar meu lápis aqui, ó. São 24 alunos dividido em duas equipes. Primeiro, quando você vai armar a pontinha da multiplicação, tem um símbolo que você tem que usar, que é a chave, né? É esse aqui, ó. A chave, parece uma paredinha, né? Dividindo, tá? Dividido por dois. Então, olha só. Este número aqui, ó. Que fica aqui, esse é o número que representa o total, o quanto você quer dividir. Eu tenho 24 crianças. Então, esse número é esse aqui, ó. O nome dele na divisão, ele é o dividendo, tá? Este número aqui, que fica dentro da chave, ele recebe o nome de divisor. O que ele representa? Ele representa em quantas partes você quer dividir aquele todo. Lembra? Eu tenho 24 crianças, eu quero dividir em dois grupos. Então, aqui, o dividendo é o total, né? Dentro da chave, o divisor é em quantas partes eu quero dividir aquele todo. Tudo bem? Muito bem. Aí, vamos lá. Seguindo. Então, primeiro, ó, ele vai marcar aqui. Lembra? Aqui é a dezena e aqui é a unidade. Tudo bem? Você começa realizando a sua divisão pela ordem das dezenas. Este primeiro número aqui, tá? Então, vamos lá. Duas dezenas dividido por dois. Quanto que dá? Imagina, você tem na mão dois pirulitos e você quer dividir para duas crianças. Quantos pirulitos cada criança vai ficar? Você tem um, né? Cada criança dois pirulitos. Eu tenho dois pirulitos. Um pra mim, um pra você. Quanto cada um vai ficar? Eu vou ficar com um e você vai ficar com um, correto? Então, onde você põe a resposta, né? Nós estamos da divisão, é este aqui, ó. Ele vem logo abaixo da chave. Ele recebe o nome de quociente, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu resumir esse aqui. Vamos lá. Voltando. Colocou? Então, vamos lá. Uma vezes o dois. Vou até sinalizar aqui, ó. Uma vezes dois. Dois. Não é na dezena que a gente está trabalhando? Coloca aqui. Uma vez dois. Dois. Coloca o resultado aqui. Faz a subtração. Dois menos dois. Zero. Tudo bem? Terminamos? Agora, falta fazer a unidade. Desce a unidade aqui embaixo, ó. Coloca ela aqui. E faz a mesma pergunta. Quatro dividido por dois. Vamos lá. A re tem quatro pirulitos, tá bom? Tenho quatro. Eu vou dividir pra mim e pra você. Um pra você, um pra mim. Um pra você, um pra mim. Com quantos pirulitos ficamos? Eu fiquei com dois e você ficou com dois. Certo? Aonde você coloca esse resultado? Você coloca aqui, ó. Opa. Você coloca aqui, ó. Quatro dividido por dois dá dois. Faz a mesma pergunta. Duas vezes o dois. Quanto que dá? Duas vezes dois? Quatro, não é? Quatro, não é? Coloca aqui, ó. Nós estamos trabalhando com quatro. Quatro menos quatro. Zero. Tudo bem? Tem mais alguma ordem pra dividir? Não. Então, você terminou a sua pontinha. Certo? Qual é o resultado? Vinte e quatro crianças dividido em dois grupos. O resultado é esse aqui, ó. Esse número que forma embaixo da chave. Doze. Vinte e quatro crianças divididas em duas equipes, né? Em dois grupos. Nós teremos doze crianças em cada grupo. Tudo bem? No final da sua divisão, tá vendo que deu zero aqui embaixo, ó? Esse termo aqui da divisão, ele se chama resto. Toda vez que você praticar uma divisão e o resto for zero, ela será chamada de divisão exata. Não sobrou resto nenhum. Quando esse número aqui embaixo, o resto for diferente de zero, aí é um outro termo. Aí é divisão não exata que eu vou apresentar pra vocês depois. Então, esta aqui é como fazer uma pontinha, um algoritmo da divisão exata, tá? Você coloca no dividendo a quantidade total que você quer dividir. Dentro da chave, vai o número divisor em quantas partes você quer dividir. Primeiro a dezena, depois a unidade. Qual é o resultado? Qual é a sua resposta? A resposta seria doze. Então, vamos lá. Vinte e quatro crianças divididas em duas equipes. Quantas crianças eu ficarei em cada equipe? Nós ficaremos com doze crianças em cada equipe. Tem doze em cada uma? Está igual? Está. Então, está correto. Cumprimos o termo igualmente. Tudo bem, pessoal? A prova vai deixar indicado algumas divisões pra vocês praticarem passo a passo desse mecanismo lá no caderninho. Tá bom? Força, vamos lá. Ótimos estudos pra você.